Está fixe? Está a gravar, é? Ai, que boa ideia! Olá, sou o Ricardo Freire. Estou aqui na pista de floresta, em Vagos. Por venho. Já me esqueci do que é que ia fazer a seguir. Vamos aqui rodar com o Daniel Pinto. Resumo! Daniel Pinto, como é que estás a sentir hoje? É pá, olha que estás de costas para a câmara, pá! O Consoe está a ser comido. Daniel, vida-se para a câmara. Não tenho treinado, tenho uma visão, não tenho treinado de esporte. É esse de esporte? A deitar-se nas curvas? Daqui eu vou usar aqui uma copinha, o Alberto. Canta-me lá, está à espera! É isso que a gente quer, espetáculo! E agora, vai ver o que é que agora é a última mani-có. O outro braço abaixo é a ganha-se. É isso mesmo! Vamos para a cadeira ao Pinto. Entretanto, vai começar a última manga elite. Espero que todos se divirtam e ninguém se aleje. Que vai tudo bem! É isso mesmo. Eu estou tecido! Depois da corrida aqui do Campeonato das Nações, o que é que significa? Sim, é bom, tentado parar, tentado férias, sabia que havia aqui esta corrida, eu chego a esta pista e aproveitei para fazer aqui um treino, para não estar totalmente parado, estou a me divertir imenso, a pista é bastante boa, temos aqui bastante público, e acho que está a ser uma boa corrida. Já sabemos que estás a correr agora de 450, para onde vais continuar a correr de 450, ou vais voltar às mais pequeninas, e estás só a treinar com esta, para te preparar melhor fisicamente? Não, já estou a começar a treinar com esta, para onde fazer 4 e meio, vou começar a treinar a sério mais tarde, lá para dezembro, mas agora já me diverti nela, para começar a aumentar a moto, é um bocado diferente das 2 e meio, mas estou a gostar bastante a moto, a 4 e meio acho que é bastante boa, e por isso estou a estar adaptado, estou a estar bastante bem. Ok, obrigado Paulo. De nada mesmo! Obrigado Daniel! Ainda temos o pódio! Cala-te, foda-se! O campeão estava muito boa! Gostei da pódio! Espera aí que todos iam ver o que eu já mas... Olha esquece-te! Temos aqui o Freire, o futuro campeão nacional de 2012, 80 centímetros cúbicos. Freire, dê-lhe umas palavras, como é que correu hoje? Está correu bem, ganhei, foi o que entraste. Agora é que entraste mais o meu povo. Isto é tanto fotógrafo meu, que eu até já estou a ficar doido! Já estou a ficar doido! Já estou a ficar doido! Que momento não foi? Venha cá! Venha cá! Pode trazer-me uma grelha! Espera aí! Estamos na espera do... O filho e o pai... Para dar uma entrevista! Os objetivos para o Ana! Os objetivos para o Ana! Como forte! Campeão nacional! O Ana é campeão nacional! Não sai daqui! Como forte! Não sai daqui! 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 A prova, a organização estava muito engraçada... Eu amo você! Caralho! Eu amo você! O dia foi bom! Consegui o terceiro lugar! E... cá estaremos na próxima corrida! Eu que não tenho que fazer voz grossa! Tenho que sair à minha namorada! Eu que não tenho que fazer voz grossa! Tenho que sair à minha namorada! Ei! Se calhar o gajo não apanha assim ou apanha? Só anda assombrada assim não! Não vejam o caralho! Entra lá dentro! Senta-te ali ao cantinho! Espera aí! Se não estes assim é filmado ali! Não! Olha ali! ... Eu gosto de jogar aqui! Eu gosto de jogar aqui! Não vou jogar ali! . . . . . . . . Filhas tu nunca vê isso? Olha, olha, olha! Olha aqui, olha! Mas tem que ser? Mas aí tudo está a aparecer no vídeo, vocês também. Não podem ver nada. Parta lá da frente também. O seu gajo já entra ali. Acabou!